Vamos seguindo a nossa lista de jogos, passando para mais um confronto importantíssimo na disputa pelo primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, quatro e meia da tarde, no Nabi Abishedid, acontece o confronto entre Red Bull Bragantino e Palmeiras. Alain? Chance rara, Marinho, porque nos últimos programas a gente sempre vem falando olha, talvez o Palmeiras durma, jante na liderança, como foi no jogo da semana passada, né, contra o Atlético Mineiro. Mas dessa vez a gente vai ter uma disputa pela liderança simultânea, né. A gente não sabe, estamos fazendo esse programa na sexta-feira, não sabe se o Fortaleza dormiu na liderança depois de jogar contra o Grêmio, mas o fato é, Palmeiras e Botafogo disputam esse posto ao mesmo tempo. Jogo às quatro e meia da tarde, no sábado, é a faixa da Globo em TV aberta, já que não pode ter jogo no domingo, por causa das eleições municipais. Então esse Red Bull Bragantino e Palmeiras passa para São Paulo e outra parte da rede, que a Globo ainda vai divulgar qual é, e o Premier mostra para todo o Brasil. Só não vai rolar Mosaico com o Atlético Paranaense e Botafogo, que é o outro jogo que interessa aos palmeirenses no mesmo tempo, porque não tem Premier para jogos do Atlético Paranaense em casa. Então, lamentavelmente, não vai rolar o Canal Mosaico para a gente acompanhar essa disputa de liderança em tempo real. Mas o fato é, os jogos tendem a ser muito bons, Marinho, porque o Red Bull Bragantino está brincando com o perigo demais, e o Atlético Paranaense também contra o Botafogo é o jogo que a gente fala já já. Mas o Palmeiras busca a liderança, se ganhar e o Botafogo tropeçar, qualquer que seja o tropeço, pode ser empate, pode ser derrota, se o Palmeiras vencer, terminará a rodada como líder do Campeonato Brasileiro, no momento chave crucial, faltando, depois desse jogo, nove rodadas para o fim da competição. O que a gente pode esperar em campo desse Red Bull Bragantino e Palmeiras? O Palmeiras, que tomou gol pela primeira vez desde que foi eliminado da Libertadores contra o Atlético, mas continua enfileirando vitórias no Campeonato Brasileiro, até desde antes da eliminação, né? Porque contando o jogo contra o São Paulo, o Palmeiras está ganhando há muito tempo já no Brasileirão. E aí, como é que vem para esse jogo o Verdão e o Bragantino, cada vez mais ameaçado também? É, o Bragantino, dono da casa, vive uma situação complicada, está ali ameaçado pela zona de rebaixamento, não consegue engrenar no campeonato e perdeu um jogador importante. O John John está suspenso dessa partida, ele tem sido um dos destaques do Bragantino nessas últimas oportunidades, tem feito seus gols, tem dado seus dribles, feito suas jogadas bem interessante a atuação do John John, mas ele não enfrenta o Palmeiras. No departamento médico estão Luan Cândido, Natan Mendes, Thiago Borbas e Juninho Capixaba. Essa lista, ela é a mesma já há algum tempo, faz tempo que ninguém sai do DM do Red Bull Bragantino. O Palmeiras não conta com o Zé Rafael e o Richard Rios. Eles, ou melhor, conta, eles estão voltando de suspensão, perdão, eles voltam de suspensão, esses dois jogadores estão à disposição. O Mike, ele está lesionado, deve ficar fora, não participou dos últimos treinos, mas o Estevão e o Marcos Rocha, que eram tratados como dúvida, voltaram a treinar. Então, eles devem estar à disposição, devem participar dessa partida em algum momento. Na hora de dar os palpites, eu quero falar o seguinte, ó. O Alexandre Matheus já disse mil vezes que é torcedor do Corinthians aqui no chat, ele acompanha o programa sempre. Daí, no palpite, ele mandou assim, Bragantino 4, Palmeiras 1. Esse palpite aí é totalmente clubista, né? Esse palpite aí tem uma rivalidade totalmente inclusa nele. Lembrando que o Palmeiras, mesmo que venha a tropeçar, mesmo que venha a acontecer, segue disputando ali ponto a ponto a primeira colocação na tabela. Tem uma arrancada sensacional desde a saída da Libertadores. Está cada vez mais na cola do Botafogo, ou quem sabe do Fortaleza, disputando este primeiro lugar. Deixa o teu like agora, te inscreve no canal do AllSport e o palpite primeiro dessa vez é teu, Alain. O que você acha? Bragantino ou Palmeiras? Não vai ser um jogo fácil, apesar do momento difícil do Red Bull Bragantino, mas acho que o Palmeiras ganha. Você começou com não vai ser um jogo fácil, eu pensei que vai ser aquele assim, ó. Vamos falar três ou quatro coisas e, dito tudo isso, vitória do Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras ganha. O Red Bull Bragantino está muito mal, é verdade, mas assim, pelo histórico do confronto entre essas duas equipes, tende a ser um jogo bem disputado, mesmo o Bragantino estando mal. E outro time que disputa a liderança, está envolvido no nosso próximo... E o seu palpite qual foi? Ah, esqueci do meu palpite, rapaz. Vitória do Palmeiras. Vitória do Palmeiras. Eu já ia pular para o próximo jogo, achei até que eu já tinha dito, mas enfim, vitória do Palmeiras. Esquece, Palmeiras ganha do Bragantino. O Bragantino, sem o John John ainda, não, Palmeiras tranquilamente... Não vai ter lei do ex, né? É, exatamente. Não, e o John John está jogando bem. Sem ele, é Sacha ali, mais ou menos. Está faltando, sabe? Está faltando força, fôlego para o Bragantino. Acho que esse ano, olha Bragantino, se não tomar cuidado, esse ano, Série B está ali, ó, batendo na portinha do Bragantino. Bragantino, esse ano.